Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar Game BR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galerinha que tá chegando no canal agora, mano, já se inscreve e venha fazer parte da nossa turma, beleza? Pra geral, fica até o final, comenta, compartilha e bora lá de Days Gone no PS5. Mano, vamos dar uma olhada hoje aqui, ó. O que nós vamos fazer? Porque a parte do norte aqui do mapa do Days Gone, nós já estamos meio que finalizados, tá ligado? Ó, aqui, pelo jeito tem coisa pra gente fazer no acampamento do Coupland. E depois, a gente tem que voltar no acampamento do Iron Mike. E eu acho que vai acabar, mano. Aí a gente vai ter que, obrigatoriamente, a gente vai ter que descer. Então, vamos fazer aqui uma viagem rápida pro Coupland. Vamos ver se vai ter ali alguma missão pra gente fazer. Porque a gente já fez algumas missões pra Tucker. Se não tiver... O que que eu vou fazer? Eu vou descer até aquele ponto de controle da Nero. Pra dar mais um upgrade. Ó, a Tucker já chamou. Show, ó. É isso que eu quero. Por quê, galera? Eu quero evoluir no acampamento, pra gente conseguir subir de nível. A gente tem que ir pro nível 2 de confiança. Então, ó. Tem trabalho pra fazer aqui. E depois tem trabalho com a Tucker. Então, tamo tranquilo. Só tem um jeito disso acontecer. Eu tenho que trabalhar pra você. Tá, entendi. Eles pegaram a moto do... Deacon. Sabe onde é que eu tô dizendo? É, eu sei. E eu quero recuperar a moto antiga dele, né? Eu quero recuperar a moto antiga dele. Em uma hora, a escola inteira tava inventada. Ninguém sabe o que fazer. Cacete. A gente não sabia o que tinha acontecido. A polícia não dava nem a pendência nesse ponto. Eu fiz a única coisa que puder. E mandei de lá. É, o Puplein tá querendo que a gente vá. Mano, tá de zoeira que eu vou ter que voltar na Tucker. Não entendi, não entendi mesmo. Eu abro o portão. Deacon, vem aí. Damon. Aí, agora não dá pra gente fazer a viagem rápida. Porque nós não vamos ter combustível suficiente. Poxa, que vacilo. Mas tá beleza. Vamos lá com a gente. Ah, tá lá ainda do outro lado. Preciso disso. Mano, o jogo tem uma qualidade. De... 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 Funcionamento inteiro desse jogo. É muito bom. É, eu me preso. Não deu tempo? Poxa... Tá vendo? Por isso que eu falo com vocês. Eu não gosto de ficar parando. Tudo se aproveita. Gastei. Perdemos tempo de gameplay. Vambora, galerinha. Vambora que no caminho. Inclusive, eu tentei que olhar no mapa. Tá. O posto tá ali no caminho. Daqui a pouco a gente para ali. Já enche o tanque. Tem combustível aqui. Eu não sei como é que tá. Aqui mesmo é um ponto de controle da Nero. A gente já pegou o up que tinha aqui. Por aí, deu uma falhada ali. O ABS. O lobo, ó. Merda. Quase no fim. Puxa, mano. Tomei um. Vou derrubar cada um. Vou usar isso aqui. Cinco de sucata. Eu vou ter que... Bater uma motoca ali. Vou pegar a sucata. Sucata. Vão olhar aqui atrás. E vou ali consertar a moto, mano. Eu resolvo isso. Perdi quatro de sucata. Caraca. Aqui é danado para ter esses caras também. Ficou aqui de graça, sim. Vambora. Vamos encher o tanque. De novo, né? Mano, depois que eu aprendi que dá para encher aqui... Melhor coisa. Estava precisando. De graça ainda? Quem não quer? Bora. Vamos lá para a tã... Vamos lá fazer a próxima missão para a Tugger. Dar uma subidinha lá na nossa moral com ela, né? Que eu estou querendo. Quero subir para o nível 2, mano. Vamos ver o que a gente vai conseguir com isso, ó. Vou largar. Eles que se matem aí. Vamos aqui por cima do morro mesmo. Por baixo. 300 metros, estamos perto já. Vamos ver aqui o que mais a Tugger... Vamos ver aqui o que mais a Tugger... Vamos ver aqui, deixa eu tirando essa espalda. Vamos ver aqui o que mais a Tugger... Vamos ver a Tugger... Aqui está tudo que faz. O que mais a Tugger... Acho que está tudo muito grande, muito grande, cara. Ô, vovó Toker, vai acabar com esse frenético aqui, hein, vovó. Senhor, viro aí, né? Ha-ha! Moral tá subindo, já viramos senhor. Vamos lá ver o que a vovó quer. Posso ajudar? Deacon, graças a Deus. Que foi, Tuck? Reapers, mais daqueles putos dos Reapers. Ah, que bom, Reapers. Tá, onde? Eles vivem passando pelo desfiladeiro de Iron Butt. Agora acamparam perto de Bear Creek, bem ao sul daqui. Estou com medo, Tick. Se não pararmos eles, o que vai acontecer com Hot Springs? Ué, mas a gente não acabou com os acampamentos dos Reapers, não acabamos com o Carlos, o chefe deles. Não entendi. E aí, Dickon, certo? Como é que tá, Zanny? Vamos lá, então, né? Derrubar os Reapers. Tá ligado. Se cuida lá fora. Vamos embora 500 metros, né? Tá bem pertinho. Vamos só atravessar os... Os frenéticos aqui. Fazer munição pra nossa besta. Galera, comenta aí pra mim como é que tá o áudio pra vocês. Como é que tá aí de imagem, né? Aff. Mano, tá zoado demais. Tá todo mundo derrubando você, Dickon. Que 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 é isso, tio? Foi essa vovó aí. Ih, agora ela corre, mano. Que 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 é isso, velho? Essa eu ainda não tinha visto. E ainda chama... Chamando reforço, né? Tá show. Deixa vocês aqui. Vem você, o próximo. Mano, tamo sem munição, velho. Cara, sem munição, sem sucata. Mano, tomamos uma prejudicada. Ajudicada. Fazer aqui mais um Molotov. Ok. 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 Cadê a vovó? Essa é a nossa deixa. Se a moto tiver boa. Caraca, tiozão. Que prejudicada, hein? Aqui não tem, aqui não tem. Como é que eu vou invadir um acampamento sem nenhum... Véio... Aí tá que eu tô no acampamento dos Reapers e parece que não tem muitos, então... Saca, deve ser um grupo de reconhecimento. Mata eles. Mata todos, Dick. Tá bom, tá. Aqui não precisava nem falar. Desligo. Primeiro já foi. Reapers do caralho, meu amigo. Perdeu um braço por culpa de vocês, seus putos. É. Quer descansar em paz? Eu te ajudo a fazer isso. Anda, seus filhos da puta. Podem ver. Querem ser rebaixados, né? Então, vamos carregar. Vamos lá. Mano, os dardos é bom demais. Vou ficar com isso. Vou ficar com isso. Não tem quantos mais? Não tem quantos mais? Não me sei. Não tem quantos mais? Rebaixar você. Devemos ficar no caminho. Mostrem o caminho a ele. Pare. Ele foge do seu passado. Esconder. Preciso me esconder. Se abaixa. Tem quantos mais de vocês? Tem quantos mais de vocês? Hã? Vocês andam usando drogas demais. Estão ficando lentos. Está rebaixado o suficiente para você? Está rebaixado o suficiente para você? E aí, já acabou? Somos os encontrados. Ele estava aqui, será que dentro? Procura aí. Ele entrou naquele mátor. Eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa. Seja livre. Ele está próximo. Vamos. Vamos. Saque meu caminho. Reapers do caralho. Descansem. No inferno. Todos vocês. Show. Acabou. Vamos dar aquela vasculhada agora o que nós vamos pegar. Curativo cheio. Não, então eu vou gastar. Bom, é melhor eu voltar então. Ok, ok. Eu preciso informar isso para Tucker. Tucker. Está feito. Você pegou todos? Sim, Tuck. Eu peguei todos. Não é para isso que você me paga? Desligo. Jake, aqui é a Tucker. Você está aí? Tuck, sim. Estou aqui. Pelo jeito você tem outro trabalho para mim. Então, ok. Eu passo aí. Desligo. Vamos continuar vendo aqui o que mais tem para pegar. Mano, chegamos com muita pouca coisa na mão, velho. Não pareço. Um, por favor. Não pareço. Não pareço. Digamos, não tem pouca coisa. Não pareço. Não, gente. Não pareço. Um, por favor. Estou aqui, eu vou pegar um clareiro. Então vou ficando por aqui, peço aí, deixa teu like, comenta, compartilha, valeu!